Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos de volta a Distant Worlds aqui no canal do Aki, mas por exemplo, tem vocês comigo. E galera, no último episódio, nós mandamos nossas naves aqui, nossas frotas, virem reabastecer aqui, né? Nós vamos pegar o combustível aqui dos nossos amigos, nós acabamos libertando, né? Destruindo os piratas aqui ao redor deles. Tomara que eles gostem de mim, né? Eu, sinceramente, não sei olhar a diplomacia em relação a eles. Uma das coisas que eu fiz aqui, galera, na parte de tecnologia aqui, você tem um monte de tecnologia aqui na parte de energia e construção, tá? A primeira coisa que nós vamos pegar é o novo reator aqui e depois nós vamos pegar aqui também os novos escudos, tá? Eu acabei decidindo pesquisar por tudo, porque isso aqui me dá um escudo para planetas, para eles não serem bombardeados. Em particular, isso vai ser interessante para mim, já que eu estou fazendo colônias um pouco longe uma da outra. E depois nós vamos atualizar nossos escudos das nossas naves, tá bom, galera? Outra coisa importante é que aqui embaixo nós estamos atualizando o Energy Collector. Eu não vou colocar dinheiro nisso ainda. Deixa eu despausar aqui um pouquinho só para atualizar uma grana. A gente tem até uma boa grana. Talvez eu coloque dinheiro. O que você está me mandando? Dinheiro também? Cara, os caras eram extremamente agressivos comigo no início do jogo. Não, porque eu sou a raça que domina. Eu sou a mosca que posou na sua sopa. E olha aqui agora. Ô, amigão, eu pensando bem, cara. Nós é amigo para um caramba, hein? Essa galáxia aí está a tempo, né? Bacana, toma um dinheiro aí. Vamos ser brother. Será que o fato de eles terem 1.371 de military strength, enquanto nós temos 7.111, quer dizer alguma coisa? Talvez. Talvez queira dizer alguma coisa. Não sei. Beleza, galera. O que acontece, né? No último episódio também, nós mandamos várias naves aqui. Deixa eu pegar elas. Militar ships. Nós mandamos várias capital ships serem construídas. Lembrando que essas naves aí, elas são insanamente gigantes, tá? São naves muito fortes. Não em termos de armas, tá? Mas elas são muito fortes defensivamente. Tem quase 1K200 de shield. E tem 378 de armor. Só para a gente ter uma ideia, só para ter um comparativo. Isso é uma nave, tá, galera? Isso, tá bom. São minhas naves capitais. São meus Weanotes e tudo mais. Beleza, são. Mas só para a gente ter uma noção, uma base de comparação aqui. Meus spaceports, tá? Das colônias, por exemplo. Vou até abrir aqui. Eles têm 1.000 de escudo e 270 de armor. Ou seja, cada capital ship daquelas que eu fiz, que eu mostrei para vocês. Elas são mais fortes do que uma base militar, uma base de colônia minha, tá bom? Vamos despausar aqui. Vamos deixar as coisas... Ah, antes, galera, eu estava dando uma olhada. Se eu não me engano, tinha gente sem missão aqui. Deixa eu mandar esse cara. Por favor, explora o próximo lugar que não está explorado. Você também está aqui, né? Por favor, explora o próximo lugar também que não está explorado. Então, esses caras aqui agora têm missões. E aqui, esse cara aqui, ele está sem missão, tá? Para construir. Isso é ruim, porque eu realmente não me lembro. Aqui a gente já construiu. Aqui também. Aqui também. Eu acho que todos os lugares que eu tinha me disposto a... Ah, aqui ainda não. Só que eu acho que eu tinha desistido de construir. É, de fato, eu tinha desistido de construir aqui, ok? Porque aquele cara foi e fez zoeira ali. Que é o mesmo lugar, né? Ah, esse lugar aqui em Solos... Ah, esse lugar aqui eu preciso dele, galera. Sabe por quê? Esse lugar aqui, ó. Esse planeta. Que é um planeta habitável para mim. Que é interessante. Ah, talvez a gente colonize isso aqui eventualmente, tá? Talvez a gente colonize isso aqui eventualmente. Ele é um lugar que tem isso aqui, ó. Falajan Spies, tá vendo? E se a gente olhar aqui nos meus recursos... Vamos até olhar aqui. É, Falajan Spies. Seja bem-vindo, meu querido. Quarentão Games. Obrigado pela raid, meu querido. Tamo junto, tá? Obrigado mesmo pela raid. Galera, eu tô ao vivo aqui no Twitch, tá? Então, pra quem não me segue no Twitch, segue aí que eu faço lives nas sextas e sábados a partir das 19 horas. E, enfim, né? Tamo junto. Obrigado, Quarentão. Tamo junto, tá? O que eu tava olhando? O que era o nome disso aqui mesmo, galera? Já esqueci o nome. Muito raro, né? Falajan Spies. Então, deixa eu abrir ele aqui. Falajan Spies. Cara, cadê esse recurso? Por que eu não consigo... Aqui. Falajan Spies, que em particular eu já tô coletando em algum lugar, só que o preço dele tá em 3.3, tá vendo? Então, isso aqui é um lugar excelente, fora os demais recursos aqui. Ele é um recurso de luxo, então eu tenho que construir aqui uma mineração de luxo, né? Vamos construir, então. Build. Eu quero... What? Por que eu não consigo construir aqui? Tem alguma coisa muito estranha. Deixa eu olhar aqui, galera, um segundo. Ok, galera. Voltei. O que eu fiz aqui, galera? Eu preparei algumas coisas que a gente quer construir. Em particular, isso aqui tá dentro. Tá do lado aqui, né? Da nossa esfera de influência. Do lado do lugar que eu acabei de colonizar. Esse lugar aqui não é um lugar colonizável. E ele tem o Candium Pure e Deleteum Crystal. Salvo engano, um Candium Pure é um recurso de luxo. Nós já temos ele, provavelmente, tá? Suprindo. Mas nunca é demais pegar mais um. Então, vamos pegar mais um aqui. Aqui em particular, nós vamos pegar uma Mine Station com Luxury, que no caso é isso aqui. Or Luxury Station, né? Eu renomeei essas coisas dessa forma, tá, galera? Pra ficar mais fácil. Então, faz aí, por favor, tá? Ele vai conseguir minerar tanto o recurso de estratégia, tá? O recurso estratégico, perdão. Quanto o recurso de luxo, tá, galera? Ok? Então, isso aqui é o primeiro. Nós também achamos um bom planeta aqui, galera. Que vai servir como um planeta pra abastecer, né? Nossas naves quando nós estivermos atacando essa região. Então, vamos pegar ele aqui em Eulnus. Inclusive, tá na minha zona de influência. É um lugar que tem Caslan e tem Hidrogênio, que são os dois tipos de combustível que existe dentro do jogo, né? Vamos pegar esse cara aqui. Por favor, construa aqui uma Gas Station. Gas Station comum, né? Vamos construir uma Gas Station aí. Bom. E nós, por último, pegamos... Não, cadê? Cadê? Oh, God. Eu não numerei o outro. Pera aí um pouquinho, galera. Ok, galera? O outro é isso aqui. Só tem recursos comuns, tá vendo? Ouro, Iridium, Steel e Lead. Mas como tem muito de cada um desses recursos, eu acho que vale a pena colocar uma minazinha aqui, tá bom? Então, vamos construir aqui. Eu quero uma Or Station comum. Perfeito, ok? Faz a Or Station aí e tá ótimo pra gente, tá? Enquanto isso, galera, vamos... Vamos... Cara, vocês estão sem missão. Second Fleet está sem missão. Why? Vocês deveriam estar com missão. Vocês deveriam estar fazendo um Refull. Certo? Deveria. Não, eles estão fazendo Refull. Isso aqui é só zoeira, meu. Obviamente, eu dei um Miss Click agora. Obviamente. Por favor, Refull. Newest Point. Pronto. Não quero selecionar mais você. Só vai. Ah... E aqui eu tenho essa nave aqui parada. Você tá indo fazer um Refull também ou não? Tá indo fazer Refull. Ele já vai... Ir pro espaço. O problema é que ele tá bem lento, né? Minhas naves capitais estão prontas. Prontas. Uou! Galera, essas naves aqui são insanas. Meu Deus. Inclusive, olha o nome disso. Final Crucible. Muito bom. Lembrando que essas naves são tão fortes quanto um... Um... Um Space Port. Tá bom, galera? Beleza. Ah... Mais alguma coisa aconteceu aqui? Nossos engenheiros descobriram mais alguma coisa. Legal. Continua descobrindo aí que é nóis. Ah... Várias naves ali sendo prontas, né? Ficando prontas. Tranquilo. 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 Em Kisdor ficando prontas. Então, tem uma frota aqui gigantesca, né? Eu tava até mostrando pra galera aqui. No... Nós agora estamos com 7.590 pontos militares, né? E subindo, galera. E subindo. Ah... Deixa eu aqui com o Second Fleet. Vocês já estão reabastecendo, né? Imagino eu. É. A galera tá reabastecendo aqui. Second Fleet. Third Fleet eu acho que também tá aqui. Fourth Fleet. Fourth Fleet tá onde? Ah... Ah... Fourth Fleet tá... Cara, eu deveria renomear isso aqui diferente, mas tudo bem. Isso aqui são minhas fragatas, né? Elas estão justamente protegendo o zentável, é um fluido aqui que a gente tem. Não quero perder isso aqui. Ah... O... Fifth Fleet tá bem maltratado. Uau! Uau! Essas naves estão bem maltratadas. Vocês estão aqui em Rintaceia, mas na verdade... Eu quero que vocês vão fazer repair o mais próximo possível. Não. Não, não, não. Primeiro faça o refuel aqui e depois faça o repair. Esse é o jeito de... Ah... E o... O Sixth Fleet... Isso aqui já são naves capitais, certo? É, já são naves escorre-gritando. Beleza, ok. Vamos voltar pra cá. Essas naves aqui já estão... Apareceu aparentemente nossos inimigos aqui, né? E já foram dilacerados. Tranquilos. Ok. Ah... Nova nave capital. Tranquilo. Ah... Cara, eu tô com um milhão aqui. Pera aí. Deixa eu gastar um pouco dessa grana. Deixa eu acelerar um pouquinho esses... Nossas pesquisas aqui, galera. Só pra gente aproveitar um pouquinho dessa grana aqui. Você também faz aí. Pronto, ok. Acelera tudo aí. Legal. Ah... Third Fleet tá aqui. E Fifty Fleet tá aqui reabastecendo, né? Ah... Fifty Fleet não tá tão ruim assim, não. Reabastece aí, pô. Tá zoando? Cara, por que que vocês não tão reabastecendo? Por favor, refill. Nearest point. Ok. Ah, agora foi. Agora foi. Agora eles resolveram reabastecer. Eu perdi uma nave aqui, né? É, eu perdi isso. First Fleet. Reabastecidos. Reabastecidos. Perfeito, ok. Então agora, galera, o que que a gente vai fazer? Vamos terminar, né? O massacre da Serra Elétrica aqui. Ah... Esses caras estavam, era de cá? Não. Eu acho que eles estavam... Era aqui? Eu não lembro, galera. Ah... Ou se... Era aqui mesmo? Não. Eu acho que era ali onde aquele cara tá indo. Cara, eu não lembro. Um segundo, galera. Ok, galera. Eles estavam aqui, né? Eu nem me lembro quem que a gente tava guerreando, mas era com vocês. Vocês tão só com mil de power? Provavelmente era vocês. Deixa eu ver os azulzinhos. Os azulzinhos tem três mil. Provavelmente eram os vermelhinhos mesmo. Vamos nesse lugar aqui primeiro. Beleza, então. Second Fleet, por favor, de jump pra cá. Move here. Third Fleet, também jump pra cá. Move here. E fifth Fleet, por favor, jump pra cá. Move here. Lembrando que aqui nós só estamos tentando destruir a... Opa, tem uma coisa aqui que eu parei. Eu nem tô pesquisando. É, High Tech, Industrial, não tô pesquisando mais nada. Pesquisa isso aqui, por favor. Na verdade, estou. É que tá em zero por cento, mas ok. Menos mal, então. Por um segundo eu achei que eu não tava. Deixa os caras darem um jump pra cá. Olha a velocidade deles agora, galera. Nossa, matou completamente, meu Deus. Vamos dar jump pra cá. Perfeito. Cheguei. Cheguei chegando. Vou clicar aqui em todo mundo. Por favor, todo mundo ataque a Mining Station aqui. Cara, destrói muito rápido, né? Lembrando que essas naves aqui são naves antigas, tá, galera? São nossas naves antigas. Beleza. Destruído com sucesso. E tem esse planeta aqui também. Inclusive tem umas Mining Stations aqui interessantes. Beleza, ok. Então, Second Fleet. Por favor, move pra cá. Third Fleet, por favor, move pra cá. Fourth Fleet são minhas outras navezinhas. E você move pra cá também. Pronto, ok. Eles vão virar. Vão fazer o jump pra cá rapidinho. Chegaram. Chegaram. Por favor. Ataquem a Mining Station. Ok. Destruídos com sucesso. Vamos dar uma olhada se nós eliminamos esses piratas de vez, galera. Aparentemente não. Aparentemente eles têm alguma coisa em algum lugar ainda. Tem 15 naves militares em algum lugar aí. Tá bom. Deixa eu ver se eu tenho informações de onde eles estão, galera. Um segundo. Ok, galera. Tem uma navezinha militar deles aqui. Eu tava reparando. Olha o nome dessa nave. Gui Stranger. Em particular, essa aqui é a minha nave. Que de alguma forma eles roubaram, tá? Não sei exatamente como que eles fizeram isso, mas eles fizeram. Vamos ver se a gente consegue pegar eles aqui. Ok. Chegamos. Chegamos até rapidinho, né? Vamos atacar. Não quero deixar essa nave aqui pra eles, né? Ok. Destruída com sucesso. Querendo ou não, nosso poderio militar aqui é bem forte. Deixa eu ver se tem mais gente deles aqui. Aparentemente não. Eu vou dar uma olhada aqui ao redor dos planetas, galera. Pra ver se eu achei mais deles espalhados. Eu já volto com vocês um segundinho. Galera, eu tô conversando com esse pirata aqui, né? Um pirata que gosta de mim. Esses piratas aqui em particular. Então, eu vou pagar 2 mil créditos aqui pra explorar os sistemas não explorados. Beleza. Obrigado. E eu também vou pagar... Vou comprar informação. Eu vou pagar aqui 30 mil créditos pra saber da descoberta que eles fizeram. Eles descobriram um templo em algum lugar ali. Beleza. Não valeu tanto a pena assim. Eu não tenho a mínima ideia de onde encontrar esses caras. Realmente não tem. Vou dar mais uma olhada aqui, galera. Rapidinho. Ok, galera. Eu tava olhando aqui. Nós temos duas naves paradas. Deixa eu mandar elas fazerem alguma coisa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que eu faço. Eu venho aqui nos recursos, né? De prioridade pra galáxia. Eu vou ordenar aqui por distância. Vou ver se eu acho algum lugar interessante, tá? Eu vou mostrar um dos jeitos de fazer. Vou tentar achar aqui um lugar... Alguma coisa interessante. Isso aqui pode ser que seja interessante. Vamos selecionar. Não, é horrível. Talvez isso aqui. 2486. Não é terrível, mas eu tenho muito desse recurso. Então, vamos ver se a gente acha outra coisa aqui. Ok, galera. Já selecionei as duas coisas que eu quero pegar aqui. Tem um recurso de luxo nesse planeta. Esse planeta, ele tá localizado logo abaixo dos primeiros targets aqui que eu vou atacar, provavelmente, tá? Então, tá aqui esse planeta. Perfeito. Deixa eu pegar aqui... Você, por favor, venha pra cá. Construa uma estação de ore, tá vendo? A gente vai minerar aqui, mas minerar com luxury. Porque aqui não tem só ore, que é o silicon. Ele também tem coisas de luxo, que é o danta for. Tá bom, galera? Essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. A segunda é aqui, que já canta ivory e tem um gás, tá vendo? Tá aí, de rose. Então, em particular, aqui nós vamos construir uma coisa um pouquinho diferente. A gente vai construir uma gas extension que também seja capaz de pegar alguma coisa de luxo. Que, no caso, é essa aqui, ó. A gas luxury extension. Então, por favor, pega aqui. Só lembrar onde esse cara tá. Ah, ele tá aqui na parte de baixo. Então, perfeito. Legal. E, enquanto isso, deixa eu olhar uma coisa aqui nas nossas colônias também, galera. Deixa eu só ver se eu taxei zero aqui nesses lugares. Tá tudo taxa zero. Perfeito. Outra coisa importante que eu não me lembro, se eu mandei construir uma tropa em cada lugar. Acho que eu mandei, né? Faz garrison aí. Perfeito. Ah, eu já mandei fazer garrison. Perfeito. Eu já tenho, pelo menos, uma garrison em cada lugar. Certo? Certo. Ok. Eu quero ir pra essa colônia. O que que faz isso, né? Vamos lá de novo. Vamos lá. Seleciona. Não set as capital. Então, eu quero selecionar a colônia. Go to. Tá. Ela já tem um space port. Eu quero garantir, galera, que todas as minhas colônias têm um space port. Eu não me lembro se eu construí em todas. Aqui também parece que tem. Beleza. Lucas. Seleciona. Go to. Tem space port. Perfeito. Senhor Felipe City. Seleciona. Go to. Também tem space port. Se quer um space port, certo? De fato, é. Quem mais? Vlad. Aqui não tem. Eu sabia que tinha um lugar que eu não tinha construído, galera. Aqui não tem space port, tá vendo? Uau. Que grave. Isso aqui é muito grave. Constrói aqui, por favor, um... Deixa eu só olhar onde ela tá. Eu acho que é uma Farland. Deixa eu ver se é uma Farland. Tem alguém vindo me atacar? O que é esse tracinho vermelho? Parece que eu não sei exatamente o que é. Tá, não tá tão longe, não. Não precisa ser uma... Vamos lá. Vamos construir uma Farland aqui mesmo. Cadê? Colônia Land, Colônia Farland, tá? Qual que é a diferença? A diferença é que essa aqui é mais protegida, galera. Então esse aqui é o Vlad. O Bruno. O Bruno já tá lá junto com a gente. Aqui já tem um space port. Perfeito, ok. Sabia que eu tinha cometido esse erro aqui, galera. Vamos despausar, deixar as coisas acontecerem. Em particular, nossas capital ships estão quase prontas. Na verdade, aqui. As três estão aqui, né? Frota 6, frota 7 e frota 8. Cara, por que você tá gastando combustível? Pera, não. Tem alguma coisa muito errada. Por que você tá gastando combustível? Vamos ver o design. Você gasta 21, estaticamente, se você tiver parado. E em particular, você tem 40 de Energy Collector. O que? Como? Como assim? Vai dar refill no lugar mais próximo aqui, por favor. Nuest refill point. Isso aqui tá de boa. Isso aqui tá de boa. Provavelmente esses caras aqui fizeram alguma bobagem. Tá aqui do lado, pelo menos, pra fazer refill. Perfeito, ok. Deixa eu voltar nessas naves aqui. Second tá aqui. Vocês tão fazendo nada, né? Nada. Não tem mais nada aqui pra gente eliminar. Eu não achei mais vestígios daqueles piratas. Então, realmente, eu não vou conseguir fazer nada, galera. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar esses caras. Eu vou pegar esses caras e pedir pra eles dar refit. Retrofit. Newer's Cheap Yard. Três. Retrofit. Newer's Cheap Yard. 50 Retrofit Newer's Cheap Yard. Perfeito. Vocês também precisam dar Retrofit, mas eu não vou fazer isso agora. Se eu não me engano, precisa, certo? Deixa eu ver. Seleciona... Não. Quero você. Pronto, agora sim. Agora sim. New Design. É, com certeza estão com as coisas antigas. Ok, ok, ok. Tranquilo, galera. Beleza. Só que eu não quero tirar esses caras daqui por enquanto, tá? Lembrando que eles estão protegendo um recurso que é bem caro aqui pra mim. Então, por isso que eu não quero tirar esses caras. E fala que essas naves, querendo ou não, também são descartáveis, né? Então, são naves aqui não descartáveis de forma nenhuma. Deixa eu ver se tem mais algum ponto pra gente colonizar. Tem esse lugar aqui que tá no meu sistema, que é um lugar colonizável. Qualidade 61. Não é tão bom assim. Esse lugar aqui... 84 com 21. Esse lugar aqui é insano, hein? Esse lugar aqui é bacana. Mais 45% de cenário. Na verdade, ele é bom pra uma... Pra uma... Pra um resort. Tá bom. Esse lugar aqui cabe bastante gente, com 75 de qualidade. Deixa eu ver onde esse lugar tá exatamente. Já tá dentro do nosso domínio. Bem legal. Esse lugar aqui tá onde? Qualidade que é 84 com 26 mil. É um lugar desconhecido. What? Eu tenho um lugar desconhecido do meu lado? Sério? What the fuck? Pera, não. Isso é... Isso é trágico. Preciso que alguém termine. Cara, deixa eu numerar isso aqui, hein? Senão eu vou esquecer. Apertar CTRL 2 aqui pra gente numerar. Ok. As coisas acontecendo. Nave de construção terminou a missão. Preciso construir alguma outra coisa. Galera, quer saber? Eu vou encerrar esse episódio. Eu vou pegar minhas naves aqui. Minhas Capital Chips. E começar a colocar elas em pontos estratégicos. Pra gente começar a dominar, tá galera? Eu vou começar a dominar. Mas o que que acontece? Eu acho que eu mandei construir... Deixa eu até ter certeza disso. Aqui em Wacardia... Ah, não. Eu mandei construir um monte de tropas aqui sim. O que que acontece? Eu tenho que pegar essas tropas. Eu tenho que colocar elas no nosso... Aqui. Essa Strike Troop. Tá vendo, galera? Eu tenho que colocar esses exércitos nas nossas Capital Chips. Eu não sei exatamente como fazer isso. Espero que eu consiga. Na verdade não é tão difícil. Eu sei como fazer sim. Pensando bem. Uma vez que nossas Capital Chips estejam carregadas. Nós vamos declarar guerra a alguém aqui. Provavelmente esse cara aqui, né? Eu já quero invadir eles direto aqui. Nos principais pontos. Esse é isso. Vou precisar de mais naves pra proteção. Né? Mais frotas. Talvez eu devesse esperar esses cruzadores chegarem pro Retrofit. Talvez eu devesse esperar esses caras pro Retrofit. O que que tem aqui? Nave de exploração. Ok. E é isso, galera. Espero que tenham gostado. Mais pra eu ter vocês comigo. Aquele abraço do Aki. Até mais. Tchau.